No conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo, nós começamos apresentando para os menores o triângulo retângulo. Então, ele é um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus, ou seja, tem um ângulo reto. Então, esse lado aqui nós chamamos de hipotenusa porque está à frente a um ângulo reto. Esse lado aqui nós chamamos de cateto oposto porque está oposto a esse ângulo alfa aqui. Claro que se eu pegar o ângulo alfa e eu colocar nessa parte aqui de cima, o oposto já vai ser aqui embaixo, ok? Mas o que eu preciso saber para aprender trigonometria no triângulo retângulo e as relações métricas? Precisa conhecer o nome dos lados e saber as relações. Então, nós temos o primeiro lado aqui que nós chamamos de hipotenusa, porque está à frente, mais uma vez, ao ângulo de 90 graus. Logo em seguida, nós temos aqui o cateto oposto. E é oposto porque está aqui à frente ao ângulo alfa, que esse ângulo alfa pode ser um ângulo beta, um ângulo teta, ok? E nós temos o cateto adjacente que está aqui, olha, entre o ângulo alfa e o ângulo de 90 graus. Quando você olha para um triângulo retângulo e você conhece o nome dos três lados, consegue identificar, então já é um bom começo. Então, nós temos aqui o cateto oposto, a hipotenusa e nós temos aqui o cateto adjacente. Logo em seguida, nós temos as relações entre eles, ou seja, quem seria o seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Professor, preciso aprender isso? Precisa. Você precisa saber que o seno é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. E como identificar os lados? Então, analisa aqui, seno. Seno é o cateto oposto, aqui é a frente do ângulo alfa, sobre a hipotenusa. E quem seria o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, está aqui, olha, sobre a hipotenusa. E você também precisa saber que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quando você consegue saber essas relações, conhece os lados, você já consegue responder várias questões. Então, vamos responder algumas questões, alguns exemplos. Primeiro, apresentando para os senhores, está aqui o triângulo retângulo. Nós temos aqui o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Eu não coloquei nenhum dos valores ainda dos graus, eu posso escolher. Então, eu vou colocar o seguinte, bem aqui eu vou colocar 30 graus. Eu vou colocar aqui 10 metros. E aqui eu vou estar procurando, por exemplo, o valor de x. Esse lado aqui. Primeira coisa que eu tenho que saber, o que eu tenho e o que eu estou procurando. O que eu tenho? Cateto oposto. O que eu estou procurando? A hipotenusa. Olha, cateto oposto pela hipotenusa. Olha aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Muito bem. Então, nós temos aqui. Eu estou procurando o seno. Então, eu tenho seno de 30 graus. Ok? Então, nós temos o seguinte, quem seria seno? Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Muito bem. Quem seria seno de 30 graus? Olha, seno de 30 graus está aqui, 1 sobre 2. Então, seno de 30 graus é 1 sobre 2. Quem seria o cateto oposto? O cateto oposto está aqui, 10. E quem seria a hipotenusa? X. Agora, eu faço isso aqui. 1 vezes X é igual a X e 2 vezes 10 é igual a 20. Aqui, eu encontrei essa distância aqui. Ok? Ao encontrar o valor de X, agora eu vou estar procurando o valor de Y. Vou usar o mesmo grau aqui, que é 30 graus. Agora, eu quero mostrar para vocês a diferença entre procurar X e procurar Y. O que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto. O que eu estou procurando? O cateto adjacente. Então, o cateto oposto pelo cateto adjacente é a relação de quem? Então, olha aqui. Cateto oposto pelo cateto adjacente, está aqui, é a tangente. Então, eu estou procurando a tangente. Então, eu coloco aqui, tangente de 30 graus é igual. Então, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Muito bem. Então, quem seria a tangente de 30 graus? Você vem aqui, olha, e dá uma olhada. Tangente de 30 graus. Olha aqui, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, eu coloco aqui, raiz de 3 sobre 3. Quem seria o cateto oposto? O cateto oposto é 10. Quem seria o cateto adjacente? Seria Y. Então, eu vou multiplicar aqui agora. Raiz de 3 vezes Y é raiz de 3Y, que é igual. 3 vezes 10 é igual a 30. Então, vai ficar 30 dividido por raiz quadrada de 3. Professor, e agora o que faz? Olha, você poderia procurar raiz aproximada de 3 e dividir. Mas, nesse caso, eu vou racionalizar com vocês. E é um conteúdo de racionalização que eu vou colocar depois também aqui no canal. Então, vai ficar raiz de 3 sobre raiz quadrada de 3. Bom, aí nós temos aqui o seguinte, 30 vezes raiz de 3, eu encontro 30 raiz de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. Então, eu vou pegar 30, raiz quadrada de 3. Quem seria a raiz quadrada de 9? 3. E 30 dividido por 3 é igual a 10. Então, vai ficar 10 raiz de 3. Ok? E esse é o resultado. Claro, se você quisesse também procurar raiz quadrada de 3, que é 1.7 aproximado, e multiplicar por 10, também acharia o resultado. Então, agora vamos para algumas questões de exercício. Então, vamos agora responder a questão de número 1. Então, ela fala o seguinte, olha. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, reta, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sombreada pelo avião seja plana. Depois de percorrer mil metros, qual a altura atingida pelo avião? Olha, começa a perceber o seguinte, aqui é a parte da pista. O avião decola aqui, olha, nessa direção aqui, mil metros. E está procurando a altura. Então, vamos começar a perceber o seguinte, o que eu tenho? Aí, ou tenusa. Por isso que você precisa saber o nome dos lados. Então, eu tenho aqui, olha, aí, ou tenusa. O que eu estou procurando? Cateto oposto. Eu não estou procurando adjacente. É oposto porque é oposto, é o nome de 30 graus. Então, cateto oposto pela hipotenusa é quem? Então, olha, é o seno. Está aqui, olha, cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Então, eu coloco seno de 30 graus. Então, quem é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Está aqui, olha, seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Então, quem seria o cateto oposto? X. E quem seria a hipotenusa? 1.000. Então, nós temos x vezes 2 é igual a 2x. Então, nós temos 1.000 vezes 1 é igual a 1.000. Então, x é igual a 1.000 dividido para 2. E eu encontro 500 metros. Essa é a distância percorrida pelo avião. Então, vamos agora para a questão de número 2. Um retângulo A, B, C e D. Olha, um retângulo A, B, C e D com 10 centímetros de comprimento. Está aqui. Foi dividido em duas partes diagonais. Aqui, ligando de A a C. Conforme mostra, a imagem é a seguir. Sabendo que o ângulo CAB, olha aqui, CAB é 30 graus. Qual é o comprimento da diagonal do retângulo? Então, nós queremos saber isso aqui, pessoal, olha, diagonal. Se eu tenho aqui, esse lado aqui, que eu chamo de cateto adjacente. E essa aqui é a hipotenusa. Professor, como que eu sei? Hipotenusa está à frente o ângulo reto. E o adjacente está entre o ângulo alfa, que é aqui, e o ângulo beta. Cateta adjacente. Cateta adjacente pela hipotenusa. Eu vou usar seno, cosseno, tangente. Como que eu faço? Olha, cateta adjacente pela hipotenusa é o cosseno. Mas vamos ver aqui. Então, nós temos cateto adjacente pela hipotenusa. Está aqui, o cosseno. Então, você vem aqui, nós temos cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quanto que seria o cosseno de 30 graus? Vem aqui, olha aí, olha. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, você vem aqui e coloca a raiz de 3 sobre 2. Então, quem seria o cateto adjacente? Olha, o cateto adjacente é igual a 10 centímetros. E a hipotenusa, x. Agora, é só multiplicar. Então, nós temos raiz de 3 vezes x é igual a raiz de 3x. 2 vezes 10 é igual a 20. Agora, x é igual a 20 dividido por raiz de 3. E, mais uma vez, precisamos racionalizar. Muito importante esse conteúdo de racionalização. Então, racionalizar, você vai ter que repetir aqui raiz de 3 sobre raiz de 3. Bom, então, vamos ver aqui. Agora, eu tenho 20 vezes raiz de 3 é igual a 20 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 9. Então, eu tenho 20 raiz de 3. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Olha, você poderia deixar aqui? Poderia. Poderia prosseguir? Poderia. Com? Procurar a raiz aproximada de 3. Aí, teria que multiplicar por 20 e dividir por 3. Então, é uma opção que você pode fazer. Existem algumas questões de concurso que eles vão até aqui. Tem outras que vão até o final. Ok? Então, vamos fazer essa questão aqui. Olha o que essa questão está pedindo. Então, ela fala o seguinte. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte... E olha... Uma árvore projeta uma sombra ao chão de 45 graus aqui. Então, tendo um comprimento aqui de 15 metros. Determine a altura desta árvore. Bom... Então, eu estou procurando a altura. E esta altura eu chamo de cateto oposto. E este lado aqui que eu tenho, eu chamo de cateto adjacente. Cateto oposto pelo cateto adjacente é a tangente. Então, nós temos aqui. Cateto oposto pelo cateto adjacente é a tangente. Então, eu vou colocar a tangente de 45 graus. Que é igual ao cateto oposto, que é a altura. Vamos colocar H. Dividido pelo cateto adjacente, que é igual a 15 metros. Então, a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quanto é a tangente de 45 graus? É 1. Olha, eu venho aqui e apresento para vocês a tangente de 45 graus. É 1. Por quê? Porque é a divisão do seno pelo cosseno. Então, eu coloco aqui 1. Então, eu coloco a hipotenusa. E aqui eu coloco 15. Pronto. Então, vai ficar 15 vezes 1 é igual a 15. Então, qual seria a altura da árvore? Seria 15 metros. Considerando o triângulo retângulo ABC, determine as medidas AB indicadas aqui na figura. Estou procurando as medidas de A e B. A primeira coisa que eu tenho que observar é o nome dos lados. Esse aqui eu vou chamar de hipotenusa. Esse aqui eu vou chamar de cateto adjacente. E esse aqui eu vou chamar de cateto oposto. Professor, mas esse lado aqui não seria cateto adjacente? Não, porque o ângulo agora está aqui, olha, no ponto C. Está certo? Então, vamos procurar primeiro o valor de A. Então, se eu estou procurando A, que é a hipotenusa, e eu tenho o cateto oposto. Então, o cateto oposto está aqui, olha, sobre a hipotenusa. Eu vou usar o seno. Então, eu tenho o seno de 60 graus. Quem é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 60 graus. Está aqui, olha. Seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos raiz de 3 sobre 2. Quem seria o cateto oposto? 12 raiz de 3. E quem seria a hipotenusa? A hipotenusa é a letra A. Eu não tenho. Agora, eu vou multiplicar raiz de 3 vezes A. É igual a raiz de 3. Pronto. E agora, 2 vezes 12 raiz de 3. É igual a 24 raiz de 3. Agora, eu faço aqui o cancelamento e ficou 24. Essa é o valor da hipotenusa. Então, eu vou até colocar aqui. 20 e 4. Agora, eu quero encontrar o valor de B. Eu vou usar o 24? Posso usar? Pode sim. Posso usar tanto o 24 como o 12 raiz de 3. Mas nós vamos estar usando o 12 raiz de 3. Vamos dar sequência no que nós já vimos fazendo anteriormente. Então, nós temos o seguinte. Esse aqui eu chamo de cateto oposto. E esse aqui eu chamo de cateto adjacente. Então, cateto oposto pelo cateto adjacente é a tangente. Então, está aqui. Cateto. Deixa eu minimizar aqui. Cateto oposto. Está aqui. Então, cateto oposto pelo cateto adjacente é a tangente. Então, eu pego aqui. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quanto que seria a tangente de 60 graus? Olha, tangente de 60 graus. Olha aqui. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, eu venho aqui e coloco apenas a raiz de 3. Quem seria o cateto oposto? Seria 12 raiz de 3. E quem seria o cateto adjacente? Seria a letra B. Então, nós temos aqui. Raiz de 3 vezes B é igual a raiz de 3 B. 12 raiz de 3 vezes 1, subentendido, é igual a 12 raiz de 3. Com isso, eu posso cancelar isso aqui. E B é igual a 12. Aí, eu encontro o resultado. Beleza? Então, pessoal, trigonometria no triângulo retângulo é isso. Você precisa saber nessas relações métricas o que é o seno, o cosseno e tangente. Você precisa saber o que o seno trabalha o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno trabalha o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente trabalha o cateto oposto pelo cateto adjacente. Se você souber isso, souber o nome dos lados, você consegue responder várias questões. Claro que isso aqui é apenas o básico desse conteúdo. Então, trigonometria, relações métricas, seno, cosseno e tangente, tem infinitas questões sobre isso. Ok? Até a próxima.